Pergunta que eu faria para os irmãos é, irmãos, por que será que eles deixaram as redes assim tão rapidamente? Como alguém muda de vida assim tão rapidamente? Como alguém abandona sua profissão tão rapidamente? Como alguém deixa estes barcos que lá em Lucas 5.1, que lemos no começo, nos diz que estavam cheios de peixes? Por empolgação? Por fanatismo? Por impressionismo? Aí eu preciso dizer por responsabilidade. O cristianismo não precisa de fanáticos, o cristianismo não precisa de empolgados, de apaixonados. O cristianismo não é fundamentado em cima de alucinados, de encantados. O cristianismo não tem nada a ver com qualquer coisa que lhe tire lucidez. O cristianismo não é para que suas emoções aflorem, explodam e você entre em catarse. Você pode fazer isso diante da mesa de um profissional que vai lhe dirigir, inclusive, para um fim mais proveitoso. O cristianismo não é loucuras, cristianismo não é danças alucinantes, cristianismo não é isso. O cristianismo não é massa, cristianismo não é o grito forte que abala o trono de Deus, não. O cristianismo não é o toque de instrumentos que mexem com... não. Alguns brincam que Deus não é surdo, para tanto que se grita no cristianismo atual. Eu evito gritar até na pregação. Irmãos, o cristianismo não é feito de outra coisa que não seja por homens e mulheres que por uma decisão consciente resolvem ir atrás do mestre.